Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos comentar aí sobre esse papelão que tá protagonizando a Federação Paulista de Futebol, vamos descer a lenha em cima dela aqui no canal Mengão Melhor, vamos comentar sobre o mercado da bola, o mercado rubro-negro que tá borbulhando aí nesse finalzinho de ano, vamos comentar sobre um reforço que o Flamengo praticamente já encaminhou aí pra próxima temporada, um novo reforço, vamos comentar sobre o Gabigol, o Auré Ruela, o Wendel do Sporting e várias outras informações do Flamengo. Portanto, meu parceiro rubro-negro, assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo e, é claro, dá aquela moral de sempre aqui pro canal Mengão Melhor, se inscreve aí no canal, ó, custanado, ó, pá, aperta esse botão vermelho aí embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa, arregaça o like. Fechou, parceirinho? Fechou mesmo? Então toca aqui. Tocou, meu camarada? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente, vamos comentar aí sobre esse papelão, essa pataquada que tá fazendo com o Flamengo a Federação Paulista de Futebol. Eu já venho comentando a situação da Copinha, que tá em risco, o Flamengo pode não disputar a Copinha, né? E o que acontece é o seguinte, o Sub-20 do Flamengo já tá estabelecido que vai se preparar pra jogar o Campeonato Carioca, Sub-20 esse que tava inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo, por sua vez, foi lá e pediu à Federação Paulista, ó, eu quero que mude os nomes aí, quero escrever novos nomes, novos nomes, quero escrever meus jogadores Sub-17 pra tá jogando a competição. E a Federação Paulista de Futebol simplesmente, ó, tá lavando as suas mãos. Não quer deixar o Flamengo alterar os jogadores, sendo que a data limite é hoje. Segunda-feira, dia 30 de dezembro, é a data limite pra inscrição ou troca ou alteração de jogadores na lista da competição. Com isso, a única alternativa que resta ao Flamengo é não disputar a competição. Porque o Flamengo já traçou o planejamento com o Sub-20 jogando o início do Carioca. E o que acontece é o seguinte, se o Flamengo não jogar a competição, se abdicar de jogar a competição, pode tomar a multa de 20 mil reais e não poder jogar as próximas 5 edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E sabe quem perde com isso? Vocês, paulistada! Vocês que perdem com isso! Porque vocês não terão, simplesmente, o campeão brasileiro na sua competição, porque não foi nenhum time paulistinha que ganhou o brasileiro, e também não terão o campeão da Copa Libertadores da América, o melhor time do continente sul-americano. E, podemos dizer aí, eu sei que é meio controverso, mas, segundo a FIFA, o segundo melhor time do mundo, que foi vice lá pro Liverpool no Mundial de Clubs, um time que jogou de igual pra igual contra um time europeu, vocês não vão ter essa marca valiosíssima que é o Flamengo na competição de vocês, rapá. Quem perde é vocês! Tá? Isso é uma sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. O Flamengo só quer alterar os nomes dos garotos pra jogar a copinha. E nem isso vocês querem permitir que o Flamengo faça. Ok, então nós não disputamos. Por enquanto, é isso que a diretoria do Flamengo fala. Vamos ver se vai ter alguma outra reunião, alguma outra apelação pra mudar a situação. Mas a situação de momento é essa. O Flamengo não deve disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é claro, as coisas podem mudar, mas no momento é essa a informação. Vamos ver se vai ficar nessa situação aí. Bom, comentando, passando a regula nesse assunto aí, nação, comentando agora sobre a situação do Jorge Jesus, o que é que acontece? Jorge Jesus foi eleito a figura do ano do país dele, né? Portugal. E vai ser condecorado com uma honraria pelo presidente português. Então, meus parabéns, Jorge Jesus. Você merece tudo o que tá acontecendo na sua vida. Agora, espero que fique aqui no Mengão, né? Pra próxima temporada. E, rapaziada, comentando agora sobre a questão do mercado da bola rubro-negro, vamos começar falando aí do garoto Wendel, né? Do Sporting. O que acontece é o seguinte. O Sporting de Lisboa tava batendo o pé, porque tava batendo o pé que só ia vender o Wendel por um valor próximo aí, né? De 15 milhões de euros. Que dá mais uns 60 milhões de reais aí, mais ou menos. E o que acontece é o seguinte. O Wendel, nesse exato momento, foi colocado numa espécie aí de atacadão, podemos dizer assim, com outros jogadores do Sporting, né? Depois de uma avaliação completa do elenco, feito pelo novo técnico do Sporting. E ele pode ser vendido aí a um preço mais acessível pro Flamengo tá fazendo a aquisição desse atleta. Mas o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. Vou falar já já da contratação que o Flamengo tá encaminhando e que pode embarreirar a vinda do Wendel pro Flamengo futuramente, porque é basicamente ali a mesma posição. Já já eu falo isso aí com vocês, sobre esse jogador. Antes vou falar sobre o Arejuela. Acabei de receber informação aí... Perdão. De que o Cruzeiro exerceu a prioridade de compra juntamente com o Ajax da Holanda e comprou cerca de 50% dos direitos econômicos do lateral direito Arejuela. 50% que custaram aí cerca de 1 milhão e meio de dólares, o que dá mais ou menos 6 milhões de reais. Aí a galera vai perguntar... De onde o Cruzeiro tirou esse dinheiro? Pois é, foi o seu patrocinador, o Supermercados BH, que ajudou o Cruzeiro a tá fazendo a compra desse atleta. Porém, na ação rubro-negra, fiquem bem tranquilos quanto a isso, que o Flamengo ainda pode contratar o Arejuela pro seu elenco, porque a intenção do Cruzeiro é comprar o atleta e emprestá-lo pra essa próxima temporada, porque o Cruzeiro vai ter uma folha salarial baixíssima, muito baixa mesmo, por conta do corte lá da cota de televisão. Não, o Cruzeiro recebia cerca de 60 milhões de reais de cota de televisão, e agora na Série B vai receber cerca de 6 milhões, fora as outras dívidas que tem o clube, na FIFA, na não sei aonde, tem um cenário financeiro terrível no clube, então eles têm que se desfazer. Então pra não se desfazer por completo desse bom jogador que é o Arejuela, a diretoria do Cruzeiro foi lá, comprou o jogador, e deve emprestar ao Flamengo na próxima temporada ou a qualquer outro clube. Desejamos que seja o Flamengo, porque o Flamengo precisa de um lateral direito, tá interessado na contratação do atleta, e vamos ver aí os próximos desdobramentos dessa novela aí, Arejuela. Nação, comentando agora sobre a questão do Gabigol. O que que acontece? Amanhã, terça-feira, dia 31 de dezembro, é o último dia de contrato do Gabigol por empréstimo para o Flamengo. Acabou amanhã, o Gabigol tem que se... Ok, tem as férias e tal, tem que se representar lá na Internacional de Milão, que por sinal tá rolando, temporada lá tá rolando. A Inter já deixou bem claro que não conta com o jogador para os seus futuros planos, né? No elenco, inclusive, o técnico lá também disse que não conta com o Gabigol, mesmo com a boa temporada que ele tenha feito com o Flamengo. Tem o Lukaku de atacante, tem o Lautaro Martínez, que é excelente jogador, uma grata revelação argentina aí dos últimos anos, né? Revelado pelo Racing da Argentina, inclusive, clube lá, segundo time do Mauro César Pereira, comentarista dos caras da SPN. E o que acontece é o seguinte, o Flamengo ainda não tem nenhum tipo de acordo selado com o Gabriel para ele permanecer no Flamengo. A informação que eu tenho é que os agentes do Gabriel tentarão achar algum tipo de proposta na Europa, que o Gabriel quer jogar no continente europeu, caso essa proposta não surja, ou, sei lá, de um clube atrativo, igual o Barcelona, é o Madrid, que eu acho que não vai surgir, por mais que o Gabriel seja bom jogador, é bem provável que ele permaneça no Flamengo. A diretoria do Flamengo já demonstrou um valor aí de compra para a Internacional de Milão, que é cerca aí de 16 milhões de euros. A Inter aceita esse valor, surgiu até a notícia aí de que a Inter teria aumentado esse valor para 20 milhões, enfim, mas dinheiro não é problema. Se é 16, se é 20, o Flamengo tem esse dinheiro, tem a condição de comprar o atleta e vai depender aí exclusivamente do Gabigol. Se ele quer ficar na Europa, se ele é um time de menor expressão, ou se ele quer ficar no Flamengo e ser ídolo dessa garotada toda aí, toda garotada, torcedor do Grêmio, torcedor do Palmeiras, fazem lá o tal do Muki. Eu acho que isso é uma coisa única. Ele não é só ídolo do Flamengo, o Gabigol é um ídolo nacional. Então, não sei se ele tem a real dimensão do que significa isso. Vamos ver se ele tem, ele ficando no Flamengo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí da novela Gabigol, mas a informação que eu queria passar mesmo para vocês é que o empréstimo dele se encerra amanhã e o Flamengo não tem nada certo ainda com o atleta. Bom, Flamengo encaminhou a contratação do volante Thiago Maia, nação. Essa é a informação que eu tenho de momento pelos seguintes motivos. Vamos lá. O Lille da França ainda não liberou o Thiago Maia para o Flamengo, tá gente? Não tem nada certo, mas o Flamengo já encaminhou o acerto com o Thiago Maia. O Thiago Maia deve ser jogador do Flamengo. Inclusive, a diretoria do Flamengo trata com otimismo a apresentação dele para o elenco do Flamengo no próximo dia 13 de janeiro, tá? Pelos seguintes motivos. Thiago Maia não é titular no Lille, né? Ele não goza do prestígio do técnico francês Christophe Gauthier. Acho que é assim que se fala. O homem lá não vai muito com a cara dele mais ou menos, podemos dizer assim. Na atual temporada ele somou apenas 111 minutos em campo divididos em quatro partidas, tá gente? Sendo apenas uma como titular. Na temporada passada ele jogou 26 vezes e metade dessas 26 vezes saindo do banco de reservas. Ou seja, o Thiago Maia não é unanimidade no Lille por todos os treinadores que vem passando pelo Lille, tá? Então isso aí é mais um ponto positivo para o Lille estar negociando o atleta, inclusive o atleta querer sair porque o atleta quer jogar bola. Aí vem a rapaziada me falar aí, pai, quem é atrás desse cara? O cara nem joga! Que negócio é esse? Calma, gente. O Gabigol também não jogava na Internacional de Milão. O Gerson estava encostado na Fiorentina. Então calma! O Thiago Maia é sim bom jogador, teve boas e excelentes atuações pelo Santos quando jogava aqui. É um jogador jovem, um jogador novo, se não me engano tem 22, 23 anos. Então vai agregar sim para o time do Flamengo. O Flamengo já praticamente encaminhou a contratação do atleta. O Lille ainda não liberou o jogador para se representar em janeiro. O Thiago Maia já viajou para a França inclusive para se representar ao elenco do Lille, mas isso aí não significa nada. Na época também o Gerson se representou à Fiorentina, o Brunerich se representou ao Santos e todos terminaram no Flamengo. Vamos ver aí os próximos desdobramentos, mas é praticamente aguardar o anúncio do jogador. Valeu, gente! Bom, essas foram as informações das notícias do Flamengo. Se inscreve no canal se você não tem nenhuma notificação e amassa o like. Fechou, parceirinho? Tamo junto! Saudações, rubro-negras!